Vou desligar o som do show dela. Gostou, Luísa Souza? E aí, gente? Esse vídeo é verdade ou não é verdade? Oi, oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, esse vídeo está viralizando nas redes sociais que ali, supostamente, um rapaz bem estressado ali, dizemos assim, né? Com a Luísa Souza, ele acaba desligando o som, né? A energia do show dela. E aí, gente? É verdade ou não é verdade esse vídeo? Que engraçado é. Mas, gente, é mentira. Esse vídeo não é real, né? Não foi com a Luísa Souza esse vídeo que aconteceu, mas realmente aconteceu, tá? Realmente aconteceu ali que uma pessoa deu um apagão e estava acontecendo um show, mas não era da Luísa. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês agora o vídeo original, gente, que também é engraçado. No vídeo original parece que é um gringo. Tava tendo, tipo, uma rave, sei lá, um show também. E aí ele pega e pá, desliga. Então, pessoal, o que vocês acharam? Mesmo o vídeo original e o da Luísa Souza sendo montagem, os dois são muito, muito, muito engraçados. e está viralizando nas redes sociais. Comentem o que vocês acharam que eu quero muito saber.